Os ingredientes são 2 gemas 2 colheres de sopa de suco de laranja ou limão 4 colheres de sopa de água fria 1 lata de leite condensado 1 xícara de manteiga derretida 1 xícara e meia de farinha de trigo 2 claras 4 colheres de sopa de coco ralado e 2 xícaras de banana prata amassadas. Dos utensílios necessários, o único que não vimos até agora é a forma de fundo removível, própria para tortas, com 26 cm de diâmetro. Para fazer a massa, coloque a farinha, a manteiga, a água aos poucos e vá amassando até que vire uma bola bem homogênea. Envolva a massa em um plástico ou papel filme e leve para descansar na geladeira por 30 minutos. Depois desse tempo, retire do envoltório e amasse novamente com as mãos para aquecer um pouco a massa. Vá pressionando a massa contra o fundo da forma até que cubra toda a superfície. Não suba muito com a massa até as bordas da forma. O ideal é até um dedo aproximadamente para não queimar quando ir ao forno. Fure com um garfo toda a superfície da massa aberta para que ela não suba quando aquecer. E leve ao forno pré-aquecido até 200 graus por 12 minutos. Enquanto isso, prepare o recheio da torta misturando numa tigela o leite condensado, o suco de laranja, as gemas ligeiramente batidas e a banana amassada. Bata as claras em neve para só depois acrescentá-las à mistura. Hora de voltar à massa. Ela só vai estar pronta quando estiver dourada na sua parte superior e as suas bordas estiverem soltas da forma. Quando virar o recheio, não encha até a borda para não entornar. Salpique o coco ralado por cima e leve ao forno moderado por aproximadamente 180 graus por 20 minutos. Deixe esfriar e corte em fatias. Esta receita rende de 10 a 12 porções e sua validade é de 3 dias na geladeira. Esta receita rende de 10 a 12 minutos.